Se você apertar o botão, vai virar o maior youtuber do mundo, mas como consequência, você vai ser obrigado a assistir o canal do Felipe Neto. Meu Deus, será que eu aperto esse botão? Meu sonho é virar um youtuber famoso, mas eu não gosto do Felipe Neto. Já sei, eu vou apertar o meu botão. Tipo assim, vou explicar, vou explicar. Calma, calma, calma. Vai falar assim, você vai ser um grandissíssimo baitola se você apertar o botão, mas você nunca mais vai poder dormir com homens. Você apertar esse botão, cara, eu apertaria com toda certeza, porque tipo assim, eu gosto de ser viado, eu tô brincando. Mas enfim, galera, esse vai ser o vídeo, eu vou ficar apertando botões ou não e gerar entretenimento pra vocês aqui de alguma forma, né? Então não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. E é isso, mano, vamos lá? Vamos, vamos. Vamos lá, mano, apertar os botõezinhos. Tá aqui na minha aba, ó, aqui, aqui, ó. Você apertaria o botão? Tá tampando, a minha câmera tá tampando aqui o botão, mas enfim, é o botão. Vamos lá, mano, começa com a primeira perguntinha, velho. Ao apertar o botão, você pode viver numa terra fictícia de sua escolha e se tornar um cidadão muito querido, mas a comida nunca mais terá sabor. Mano, pô, mas seria da hora, tipo, você viver numa terra onde todo mundo gosta de você, né? Porque na terra atual que eu vivo, ninguém gosta de mim. Enfim, ah, mano, viver na sua terra fictícia, mas se tornar um cidadão querido, nunca mais ter sabor, velho. Eu gosto de comer, então... Assim, ah, eu acho que eu não vou apertar, não, mano, porque comer é muito bom e... Ah, velho, eu acho que não valer a pena, não. Prefiro não apertar o botão, boy. Ó lá, ó. Total de respostas, 20.759. 10.000 pessoas apertaram o botão e 10.000 não apertaram. Mano, a maioria apertou o botão, velho. Caralho, as pessoas não gostam de comer, velho. Que bizarro. Certeza que quem não apertou o botão foi até a Scarla. Meu Deus, que bosta. Você apertaria o botão? Ah, apertar o botão. Você pode voar? Caralho, ah, não, mano. Mas só se estiver pelado. Hum... Ah, quer saber? Eu aperto, assim, que se foda o pessoal lá de baixo, eles vão ver meu pinto pra fora mesmo, que se dane, mano. Vou apertar. Apertei, apertei. Tantas de respostas, 24.713. Ó, 58% apertou o botão, mano. Então a maioria gostaria de voar pelado. Porque, mano, voar é a coisa mais incrível do mundo, mano. Tipo, você olha pros pássaros assim e pensa, caralho, eu queria ser esse filho da puta aí, ó. Fica voando com a liberdade dele, cagando nas pessoas. E olha a vantagem de voar pelado. Você vai poder cagar nas pessoas. Olha que legal, velho. Que coisa saudável. Vamos pro próximo? Garganta tá foda. Ao apertar o botão. Os trabalhos de casa, prova e teste surpresa deixam de existir. Mas a cada dia letivo passa a ter 9 horas de duração e o ano letivo aumenta em 40 dias. Caralho! Tipo, eu... Caralho. Ah, mano, eu não sei, velho. Eu realmente não sei. Os trabalhos de casa, provas e testes surpresas deixam de existir, mano. Porque é bem chato, mano. Não, trabalho de casa nem tanto. Mas agora prova e teste, mano. Teste surpresa ainda mais. É bem chato, velho. Mas a cada dia letivo passa a ter 9 horas. Caralho, imagina todo dia se estudar 9 horas, mano. É tenso. Mas tem escola integral aí, né? Que os caras estudam praticamente isso, quase. Quase não, nossa, porra. Mas, enfim. Gargantia tá ruim. Mano, eu acho que eu não vou apertar, não, mano. Porque ninguém merece, mano. Já basta trabalhar, mano. Nessa carga horária. Caralho, ó. 62% não apertaram o botão, mano. Não é isso. A maioria tem o mesmo pensamento que eu, boy. Tá, vamos lá. Ah, eu vou apertar o botão. Pokémons existem na vida real. Meu Deus, eu posso pegar o Piroco a Chu, mano. É, mas você terá 10 anos para sempre igual o Ash Ketchum. Ah, mano, ter 10 anos para sempre, velho. Mas e a puberdade? Eu vou ter? Sentir tesão, essas coisas? Bom, a vantagem de ter 10 anos é que eu nunca vou precisar trabalhar, né? Porra, mas Pokémon, boy. Porra, mano. Caralho, 10 anos. Eu vou ser que nem aquele anãozinho, mano. Lá do, do, do... Lá do Tortuguita. Eu vou ser que nem o Tortuguita, mano. Porra, velho. Ah, velho. Eu vou apertar, mano. É porque, tipo assim, mano. É muito triste ser adulto, né? Então eu vejo só benefícios. Olha lá, 50% da pessoa da mesma forma que eu. Ai, caralho. 25 mil pessoas votaram. Vamos para a próxima? Ao apertar o botão, você sempre manterá seu corpo e peso ideais, como desejar. Comendo de tudo e sem qualquer quantidade. Ah, tá escar... Não. Fica quieto. Mas você vai ir ao banheiro duas vezes ao dia e ficará uma hora fazendo cocô. Mesmo não comendo nada. Se não for, você morre. Caralho. Em que embasamento os caras tão pegando isso, boy. Mas, enfim. Ah, mano. Eu não acho ruim cagar, não. Mas, porra, cagar uma hora, velho. Puta, mas você, tipo, parar seu dia pra você cagar uma hora? É que nem a hora de almoço, né? Mas é da vida, da vida. Ô, patrão. Eu preciso ali cagar, senão eu morro. Aí, se eu morrer aqui na empresa, o prejuízo vai ser grande. Ah, mano. Ah, eu apertaria. Foda-se. Vou apertar. Olha lá. 57 pessoas apertaram, mano. Tá, eu acho que, tipo, o sacrifício é pequeno, né? Pra se ter o corpo ideal. Caralho. Eu sou até meio errado isso. Mas, enfim. Ao apertar o botão, você sempre saberá que horas são e nunca mais se atrasará para nenhum evento. Tá, mas você terá um chip dentro do seu cérebro que pode ser usado para rastrear sua localização o tempo todo por qualquer pessoa que solicite. Tipo assim. Eu não... Sei lá. Pra mim, tanto faz, tipo, se atrasar ou não, mano. Então, eu acho que é, pô, tanto faz. Pra mim, tanto faz, mano. Mas, pô, tem um chip dentro do meu cérebro que qualquer um pode saber onde eu tô, boy. Pô, é demais, mano. Pô, eu quero a minha privacidade, mano. Imagina lá, tipo, eu vou lá no motelzinho. Aí, no outro dia, eu vou lá no rolê com os amigos. E aí, eu vi que você tava no motel. O que que você tava no motel? Eu vi que no aplicativo que você tava no motel. Ah, mano, não vou apertar, não, velho. Nem fudendo. Ó, 82% não apertaram, nice, mano. Caralho. Você apertaria o botão? Ao apertar o botão, o mundo não passará mais fome. Caralho, porra. Aí. Mas, você terá que escolher um país para passar fome no lugar dos outros. Eles saberão que você escolheu. Caralho, então, pro mundo inteiro não passar fome, eu tenho que fuder. Um país, e todo mundo vai saber que fui eu que fudia esse país. Puta que pariu, mano. Mas, porra, mas tipo assim. Mas a gente poderia ajudar de certa forma. Porque, porra, tem muito lugar que passa fome no mundo, né? Aí, tipo, se, porra, se a gente fala... É... Tipo, olha o meu WhatsApp. Se a gente falasse assim, não vai passar mais fome. Aí a gente... Caralho, o WhatsApp. A gente falasse assim... Puta que pariu. Falasse assim, ah, mano, eu acho que eu não vou apertar essa porra, não, mano. A pressão é muito grande quando as pessoas souberem que eu fudir com o alimento deles. Não vou apertar, não. Caralho, 67% apertou, velho. Nossa, os caras pensam... Nossa, mas eu fui muito egoísta, né? Também parar pra pensar, velho. Que filha da puta que eu sou. Manel, para de mandar mensagem. Tô gravando, mano. Pelo amor de Deus. Vamos ver outro, mano. Vou apertar o botão. Você poderá ter qualquer animal que quiser e irá ter o controle sobre ele. Você irá se comunicar apenas com ele e as pessoas te considerarão como louco. Pera. Você poderá ter qualquer animal que quiser e irá ter todo o controle sobre ele. Mas você irá se comunicar apenas com ele e as pessoas te considerarão como louco? Vai que se foda as outras pessoas, mano. Meu cachorro vai me entender e vai fazer o que eu mandar, velho. Vai lá buscar um copo de água pra mim e o bichinho vai lá com as duas patas se pegar assim. Ah, velho, eu aceito, mano. Porra, 60 pessoas não apertaram, mano. Ué, entendi. Meu custo, mas tipo assim, ah, velho, se eu for internado é ruim, né? Mas tipo, ah, que se foda se as pessoas pensam, me consideram louco. Porra, eu já sou louco atualmente, as pessoas me consideram louco e eu tô aqui vivendo de boa. Você apertar o botão? Ao apertar o botão, você terá o poder de viajar no tempo. Nossa, o cara colocou uma coisa que eu adoraria, velho. Mas toda vez que você usar o seu poder e voltar ao presente, explicar... Ah, nossa, as grandes consequências de foder, mano. As grandes consequências quebram, mano. Ah, mano, mas eu não... Não, velho, então seria... Porra. Se eu voltar pro passado e chutar uma pedra, no futuro vai existir barcos voadores, tipo isso. Ah, mano. Por mais que eu goste de viajar no tempo, eu amo muito viajar no tempo, eu não apertaria, mano. Não apertaria nem um pouco. Ó, 55 pessoas não apertaram, nice, tá. Eu fui com o rebanho, eu fui com o rebanho. Ah, vou apertar o botão. Você irá se comunicar em qualquer idioma? Interessante. Mas não saberá ler nem escrever. Puta que pariu, velho. Porra, mas é duas coisas que, tipo assim... É só um útil pra caralho, mano. Tipo, você saber conversar com qualquer pessoa, independente do país e caralhos. Mas você não vai saber ler nem escrever. Puta que pariu. Mas eu posso aprender depois? É, mano. Porque, tipo assim... Ah, velho. Nossa, se bem que ler e escrever é muito útil, mano. Ups, caralho. Ah, vou apertar não, mano. Porque, querendo ou não, se eu quiser, eu posso aprender o idioma. Não todos, mas um ou outro, né. Olha lá. 67 pessoas não apertaram o botão. Nice, mano. Fui com o rebanho novamente. Vamos lá. Ao apertar o botão, você pode viajar na velocidade da luz? Um flash. Você se tornará muito imperativo e achará muito difícil dormir. Ah, eu já não gosto de dormir. Pra mim é uma perda de tempo de dormir. Então eu aceito. Foda-se. Olha lá. 58% das pessoas apertaram, mano. Nice. Aí, com a velocidade da luz, eu posso viajar pro futuro. Ou pro passado. Não sei como é que funciona. Tá, vamos lá. Ao apertar o botão, você será um artista muito famoso. Mas todos os seus filmes serão péssimos. Que se foda, irmão. Eu vou ser famoso. Vai tomar no cu. Eu aceito, irmão. Ai, mano. 50% das pessoas votaram, mano. Tá, a última. Galera, essa aqui é a saideira. A saideira. Ao apertar o botão, você terá o poder de ler pensamentos de humanos e animais. Mas você nunca mais poderá mentir. Ai, nossa. Tipo assim, eu acho que o alicerce da humanidade é mentir, saca? É a coisa mais importante do mundo. Mentir, velho. Que tipo? Porra. Nossa, velho. O que é mais o poder mentir, mano? E onde é que você tá? Ah, mãe, eu tava transando com o homem. Ela ia ficar desesperada, porque ela não gosta de eu ser gay. Então, nossa, velho. Essa aqui é real, é difícil. Porque mentir é uma coisa ruim, né? Algumas pessoas falaram. Nossa, mentir é uma coisa ruim. Então, porra. Mas, tipo, mentir é uma coisa boa, velho. Porque, tipo assim, você, tipo, é, pensando pro lado bom, né? Você pode, sei lá, velho, poupar, mano, as pessoas de algumas coisas. Tipo assim, ah, mas bem que não é mentir. Nesse exemplo que eu tô pensando. Tipo assim, ah, uma pessoa tá no leito morrendo. Aí o médico vai falar assim, ah, ela tá bem? Olha, tá, tá, ó, tá, 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 tá assim. Tá assim, tá de boa, vai com calma. Ah, mano. Ah, mano, acho que eu não apertaria, não. Não apertaria, boy, de verdade. Nossa. É, polêmicas, polêmicas. E eu não apertaria o botão dele. Não apertei, mano. É, 56% apertaram. Caralho, 56%? É, e não apertaram o botão 43%. Igual eu falei, mano. Alguns pensam que me tinha um malefício. Mas é um malefício, caralho. De onde eu tô tirando minha ideia? Porra, mas... Enfim, mano. É, tá bom, né? É. Tá bom, mano, tá bom. Enfim, galera. Esse foi o vídeo gerando entretenimento pra vocês. Eu sei que foi uma bosta, mas enfim... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu gostei. E... 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 Que... 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 Valeu, falou, fui. Mano, fique com Deus, ó. Amores da minha vida. No? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma